Oi gente, eu sou Cássia Fernandes, terapeuta energética e coach de vida. E respondendo a várias perguntas que eu tenho recebido aqui mesmo nos comentários ou por e-mail sobre o que é a EFT ou como funcionam as sessões de EFT, eu vou sintetizar para facilitar a compreensão de uma forma bem simples para quem ficou com essa dúvida. E agora toda vez que as pessoas me mandarem dúvidas eu reúno a maioria delas que são iguais, que são parecidas e respondo sempre no início de cada vídeo para ajudar. Porque eu sei que a dúvida dessas pessoas pode ser a dúvida de muitos, então assim facilita para todos saberem um pouquinho mais sobre isso. Mas não sai daí porque depois nós vamos fazer um exercício de EFT para uma questão bem séria que tem atrapalhado a vida das pessoas, ok? A EFT é uma técnica, uma ferramenta que faz parte da psicologia energética. O objetivo da EFT é dissolver, libertar, desbloquear questões emocionais que podem estar atrapalhando a vida das pessoas, inclusive gerando problemas mais sérios, graves, até mesmo doenças. Porque tudo que a gente não consegue resolver aqui na mente, o corpo se encarrega de comunicar de alguma forma. Então é muito sério as questões emocionais hoje e estão cada vez mais interligadas ao nosso físico. E como funciona? Nós vamos tocar em oito principais pontos energéticos que são os pontos da acupuntura com agulhas, da acupuntura milenar chinesa. E o objetivo de tocar nesses pontos que a gente toca é desbloquear essa energia densa que ficou parada, essa energia negativa que ficou parada. E a fala que a gente usa durante os toques é como se fosse uma conversa entre razão e emoção. É uma forma facilitada da gente chegar à raiz do problema. O que muitas vezes em terapias tradicionais acontecem com diálogos, com narrativas. Então por você não ter uma técnica de reprogramação, as terapias tradicionais acabam sendo mais demoradas, porque ela depende única e exclusivamente do diálogo, das narrativas, para se chegar a uma conclusão, para poder encontrar uma forma de ajudar o outro. E a EFT, por ter uma forma bem dinâmica de trabalhar essas questões emocionais, ela consegue, nesse processo que a gente faz de tocar nos pontos energéticos e usar a fala, conseguimos chegar à raiz do problema e transformar esse sentimento, ressignificar, transformar o sentimento pesado, o sentimento ruim em algo que mesmo que a pessoa continue lembrando do acontecimento, não vai mais ter relevância, não vai mais ter importância. Porque o problema, ele está no peso que a gente dá para os eventos. E esse peso é o que traz o bloqueio, o bloqueio energético. Claro que eu não vou conseguir explicar tudo num vídeo só, senão eu teria que montar um curso, por isso que eu tenho um cursinho de auto-aplicação já criado, que inclusive, se você quiser, eu vou deixar o link aqui embaixo para você procurar. É um curso que ensina a auto-aplicação, que conta um pouquinho da história e fica mais fácil para você pegar várias nuances, vários processos que é preciso entender. Mas de uma forma simplificada, eu espero ter ajudado. E caso ficou alguma dúvida, continue enviando as suas perguntas, tá? Agora, a forma com que eu, Cássia, trabalho a EFT nas sessões é com um olhar sistêmico, olhando para a história de vida da pessoa e com várias perguntas e o processo em si que faz parte da aplicação da EFT, a gente consegue abordar de uma forma dinâmica, de uma forma leve e ressignificar os eventos do passado, os eventos que aconteceram, o objetivo em si da pessoa. Então, a EFT trabalha com esses sentimentos que ficam parados, que ficam densos, bloqueando a pessoa de avançar, de evoluir, de ter mais paz pessoal, de conquistar mais objetivos, de ter mais realizações. São questões que, muitas vezes, ficaram mal resolvidas e depois viram emaranhados. Porque uma questão mal resolvida, quando ela fica guardada, o tempo não apaga. Ele só tira um pouco o peso da dor, mas ele traz novos emaranhados ligando aquela causa principal. Bom, eu espero que tenha ajudado. E se ficou alguma dúvida, continue enviando as suas perguntas que eu respondo por aqui, ok? Agora, nós vamos fazer um exercício de EFT para mágoas. Eu escolhi essa questão pela quantidade de problemas que eu tenho vivido com as pessoas e percebido que essas mágoas que não foram curadas, que não foram ressignificadas, ficam paradas. A pessoa fica alimentando o ressentimento. E ressentir é sentir de novo. Você fica sentindo novamente aquilo que aconteceu no passado. Então, você não se liberta, você não tem paz. E isso desencadeia uma série de problemas, como insônia, ansiedade, indigestão, problemas profissionais. Então, isso é muito sério, gente. É preciso resolver isso dentro da gente, porque a pessoa mais afetada somos nós mesmos. Então, pelo nosso próprio benefício, pelo nosso merecimento, vamos libertar esse peso. Então, agora, escolha um evento. Escolha uma pessoa que tenha decepcionado você, que tenha magoado muito e que está difícil de você elaborar isso dentro da sua mente e dentro do seu coração. Escolha essa pessoa. Agora, tente lembrar da cena. Tente lembrar do acontecimento. Essa imagem vem para você de forma nítida ou é um pouco borrada, um pouco nublada? Você consegue lembrar cada detalhe? Guarde esse detalhe. É importante que você tenha essa lembrança e guarde essa lembrança agora com você. Agora, se observe. Observe se o seu corpo está tendo algum sentimento, alguma emoção que está sendo latente, que está pulsando. Observe. Ok? Observou? Agora, dê uma nota. De 0 a 10, o quanto esse sentimento está forte. Ok? Deu a nota. E qual é o sentimento? Pegue esse sentimento e guarde com você. E a gente vai usar agora esse sentimento que você tem, porque para uma pessoa pode ser raiva, para outra pode ser culpa, para outra pode ser nojo, pode ser vários tipos de sentimento. Então, eu, quando eu fizer o exercício, eu vou só falar esse sentimento. E cada um vai falar o sentimento que está sentindo. Ok? Então, respire fundo. Comece batendo no ponto do Karatê. Mesmo que eu sinta essa emoção, esse sentimento que trouxe muita mágoa para a minha vida, eu procuro aceitar esse problema, procuro me aceitar e procuro me amar profunda e completamente. Mais uma vez, mesmo que eu sinta esse sentimento, essa emoção que trouxe muita mágoa para a minha vida, por conta do que essa pessoa me fez eu passar, ainda assim eu procuro aceitar esse sentimento, procuro me aceitar e procuro me amar profunda e completamente. Ok, solte os ombros. Vamos tocar nos pontos energéticos agora. Quanta mágoa eu estou sentindo? Eu não consigo esquecer o que essa pessoa fez comigo. Como isso me incomoda? Às vezes eu penso que esqueci, depois vem tudo de novo. Eu sinto que eu não esqueci e chego até a perder o sono. Eu fico tentando entender por que essa pessoa fez isso para mim. Mas eu esqueço que cada um de nós tem uma consciência. A minha consciência não é a mesma dessa pessoa. E o que para ela não está errado, para mim pode estar. Então eu esqueço que somos todos diferentes. Eu esqueço que cada um de nós tem um histórico de vida. Eu esqueço que cada um de nós está repetindo um padrão familiar. e eu esqueço do meu amor próprio. E por eu esquecer de tudo isso, essa mágoa não vai embora. Eu sei que isso não é justo comigo. A pessoa às vezes nem lembra mais do que ela fez. Ou nem tem consciência do quanto isso me afetou. E eu estou sofrendo. E sou eu quem perde o sono. E sou eu que tenho ansiedade. E sou eu que fico paralisada nesse negativismo. Então eu preciso dar um sinal para a minha mente de que eu quero paz. Eu preciso dar um sinal para a minha mente de que basta. Eu preciso lembrar do meu merecimento. Se não é justo comigo, por que eu vou continuar? Eu preciso começar a trabalhar o perdão em mim. Trabalhando o perdão, eu me liberto. O perdão é para o meu bem pessoal. Eu mereço ter uma vida mais leve. Então agora, eu dou esse sinal para a minha mente para essa mágoa ir embora. Respire fundo, solte os ombros. Agora lembre daquela nota lá no início que você deu, que era 10 ou 9, que era muito forte. Quanto maior a nota, a mais forte. Quanto que ela está agora? Você consegue mensurar isso? Se ela ainda estiver forte, faça mais vezes. Pause o vídeo, volte no exercício e faça mais vezes. Fale exatamente com as suas palavras o que você está sentindo. E se quiser somente repetir o exercício, repita exatamente como eu fiz. A tendência é ir aliviando, a tendência é isso tudo perder a intensidade, perder a relevância e você conseguir ter mais paz, conseguir ter mais harmonia e equilíbrio na sua vida. Porque, afinal de contas, cada um de nós merece uma vida mais abundante de sentimentos abundantes positivos. Ok? Eu quero muito saber como foi a sua experiência. Conte aqui embaixo para mim como foi a sua experiência com esse exercício. E se gostou do vídeo, dá um joinha para mim para ajudar esse vídeo a chegar em mais pessoas. E se não se inscreveu ainda no canal, clique embaixo e aproveite. E clique no sininho que quando tiver vídeos novos, você recebe a notificação para assistir o vídeo em primeira mão. Ok? Gratidão imensa pela presença. Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.